Pois é, Silvia, uma história muito triste e trágica que aconteceu na cidade de Eitoraí, a 140 quilômetros aqui da capital Goiânia. Esse homem, esse rapaz, morava ali ao lado da casa dos pais. Ele seria usuário de entorpecentes, de drogas. Teria chegado ali sob efeito de algumas substâncias, estaria muito agressivo e teria iniciado uma briga com a própria esposa e acabado agredindo ela e também a filha, pequena, de só três anos. Nisso, os pais ouviram tudo e foram até lá. Tentaram contê-lo. Ele estaria tão nervoso aí, em tão estado de descontrole, que os pais teriam não conseguido. Então, voltaram para a casa deles e tentaram ali fechar o portão. O homem foi atrás dos pais e ali munido de uma faca. Ele estaria, segundo as investigações preliminares, munido de uma faca. Ele teria ido para cima da mãe. O pai, que guardava ali uma arma em casa para se defender, teria pegado a arma de fogo. E nisso, para tentar contê-lo, ainda teria feito três disparos para cima. Isso não teria parado o homem, que ainda, além de ir para cima da mãe, teria ido para cima do pai. Então, o pai desferiu ali, em legítima defesa, pelo que se tem até agora, dois tiros contra o próprio filho, que morreu ainda ali no local. Nós temos a fala da delegada que acompanha o caso. Vamos ouvir. Na tarde de ontem, nós fomos acionados, porque um pai teria matado o filho, mediante disparos de arma de fogo, na própria residência. Os policiais civis foram até o local. E lá chegando, se prepararam com a mãe, a esposa, no local. E tomaram conhecimento que o filho, usuário de droga, havia iniciado agressões em relação à esposa e à filha, que moram vizinhos à casa dos pais. E, com toda essa confusão, os pais tentaram intervir para acessar as agressões do filho, em relação à esposa e à própria filhinha, uma criança de três anos. Mas não conseguiram, eles estavam muito agressivos, quebrando tudo. Então, correram para a própria residência e trancaram o portão. Mas, no caso, o rapaz arrombou o portão da residência e foi em direção à mãe com uma faca. O pai teria dado três disparos para o alto, mas o filho foi em direção a ele e ele efetou dois disparos e atingiu o próprio filho. E o rapaz faleceu no local. Então, nós fomos acionados, acionamos a UML e também a perícia para o local. Os agentes da Polícia Civil e Polícia Militar fizeram várias diligências na região para localizar o autor.